Fala um oi aí, tia, velho, milagre, né? Essas duas daqui, 30 anos pra vir em casa. Passa? Fala um oi, vai. Oi. Ô, só foi 90 anos pra você que tá fazendo? Ô tio, foi você o preto que jogou óleo no carvão? Ah, foi seu pai, isso é arte de seu pai, não é minha não. Sou churrasqueiro de primeira. Não, pelo meu pé, não diria que é o regaço. Eu sou de segunda, atrás do primeiro. Ô, foi seu pai aqui, eu não sei pra quê. Pra comer, filha da puta. Pera, olha isso aí no Facebook que eu quero ver. O que que eu vou pegar? Bota um avental pra comer. Bota um avental pra comer o chifrudo. Ô, aí, o que que eu vou pegar mesmo? É a cerveja, hein? O que que eu vou pegar? O que é agora que eu não sei? Cachaça pra pegar! Ficou muito aguada, tia? Não, tá boa, sim. É, moleque. 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 Agora vê se não tome de casa, tá? Eu vim. Quer ver se vai agora. O que caiu? Cachaça pra pegar, né? Ele tá quebora! Ele tá quebora de trovão, né? É, moleque. Não, não. Eu posso dizer que o Paulo não estava de ajudar não. Ai! Ó, vai! Vai casou seu pai, né? Seu pai senta na terra... Eita! Aí! Depois de 10, o senhor virou vida aqui no rostinho. Tem uma velinha lá que eu mostro muito dela. Tem uma velinha lá que eu mostro muito dela. Eu te vi o que pegando os peitinhos dela e falo, Zé, não faz isso, não faz isso. Ele vai vestir ela fora do público. Ele vai vestir ela fora do público. Ele vai vestir ela fora do público.